Temos aqui uma esfera de granito e ela, através aqui da passagem da água, uma esfera de meia tonelada, é possível a gente movimentar ela girando pela execução da água aqui, fazendo uma força contrária e propiciando o giro. Então uma esfera de meia tonelada aqui, sendo possível ser girada. Incrível esse experimento aqui do Cientec.